Amigo de Youtube e JohnnyHabib.com, é um prazer para nós dirigirmos a nossa conversação com o parlamentar e convidar com o nosso estúdio de gravação para a televisão de G24FM e também JohnnyHabib.com. Nós vamos conversar um rato com o Sr. Marlon Snake, parlamentar do partido AVP. Marlon, boa tarde, boa noite, bom dia, bom dia para a nossa transmissão e gravação de Awe para o Youtube, G24FM e JohnnyHabib.com. Johnny, um dia mais, um feliz dia na Potambe, um feliz dia na turismo que está seguindo, tanto no nosso website como via Youtube de G24FM e de equipamento que precisamos e de maneira como eu vou estender a visitação, mas eu vou seguramente o meter para me compartilhar, dialogar com o que há diferentes tópicos que está andando na nossa comunidade. Marlon, está bom para nós conversar agora em nossa entrevista sobre parte da estrutura estatal. O que você pode contar sobre a estrutura estatal? O que você está novos que tem sobre a estrutura estatal? Bom, Johnny, se nós miramos o que há na estrutura estatal, nós me servimos com a RUBA, está celebrando de um ano aqui, por casualidade, 25 anos de lo que está na estrutura estatal, 25 anos de caminhar com o país de RUBA para o Rio de Janeiro e virar um país autônomo do reino. E, mas depois de 6 anos, assim que, depois de 10, 10 dias, nós moramos com o país de RUBA, então nós temos a RUBA como o país mais maior para a estrutura estatal autônomo, de um estados da parte, e nós me servimos com que aqui há, nós me servimos com que tem custos positivos para o lugar de 25 anos aqui, mas também desenvolvimento negativo. E, seguramente, nós me servimos um rato sobre o qual tem programa de partido com a RUBA para o país de RUBA para o período aqui, onde a custa com nós vai tirar bastante dinheiro, que está meramente discrepancia em que eu estava tendo de 25 anos aqui. Nós podemos ver um RUBA de um país chiquito, com uma entrada, que nós vimos considerável, e agora nós estamos de um país que tem uma entrada per capita de um par de mil dólares. E nós podemos ver esse RUBA, que é parte social da nossa comunidade. e é isso aí que nós vamos gravar para o programa de partido que nós vamos apresentar, também que a linha que vai acontecer com o programa aqui é meramente parte social, é parte de um ser humano. É uma outra bonita para mim, um país, uma bonita linha econômica, financeira, com a crescita e a vida estabil, mas nós vamos ver com o desenvolvimento da nossa comunidade, nós vamos juntos, que o desenvolvimento financeiro aqui. e a entrada per capita que nós temos a ver, nós não podemos botar de volta na nossa vida social, que nos geram. E é isso aí que está exatamente o que nós apoiamos nos programas de partido, para nós portarmos aqui, para nós portarmos aqui, para nós portarmos um pouco mais solvável e um pouco mais contento, um cada um com o outro, e seguramente na nossa comunidade, como um ser humano, e seguramente como uma maneira de dizer na holandês, é meio demais. Isso aí é o que nós temos a luz para a governação aqui, para nós portarmos em conta que a cultura é diferente faceta, que tem de ver com a gente, a gente aqui atrás, a gente com a gente, depois de atrajarmos a comunidade aqui, para a nossa papia, quando nós temos 25 anos de estado de parte, a gente aqui, não tem uma situação financeira, se nós vamos colocar assim na troca, estabil, não tem uma situação de comodidade, se nós pôrmos um acento aí, e depois aí vamos ver também, é diferente gestão do governo aqui, meramente dirigir a gente aqui, dirigir a gente, se nós pôrmos, por exemplo, uma lei de pensão geral, não é uma lei de pensão geral para o político, não, é uma lei de pensão geral para o povo completo, por isso nós como partido, a tomar nota com a gente, depois que a gente chega na edade aqui, não por um camarão, a gente que tem uma entrada, que a gente vai se aportar de 3 mil forinhos, está caindo de 3 mil forinhos, tem uma pensão de solteiro de mil forinhos, uma pensão de casal de mil e oitocentos forinhos, que tem um buraco bastante grande, financeiro, tem a gente aqui, seu budget, então isso é meramente, um ponto para chegar na lei aqui, e assim também, nós podemos ver, um outro trabalho, que é o povo assim, que é dirigir, e criar a comunidade, com cada um de nós quer, criar a comunidade estabil, com uma grande turgente, por estar contento, tanto o jovem que está levantando, e é um grande, que está sentando na sua casa, sobre o que é a porta acaba, isso é uma linha grande, o que nós apontamos, no programa de partido, e é isso que nós estamos cumprindo, com a gente também. Marlon, vamos contar um pouco, da nossa entrevista de hoje, através de YouTube, heto 24fm, johnnyabib.com, arriba, o próximo viaje, o fim do viaje, que o ministro presidente, está realizando, para Holanda, no próximo dia, o que vamos nos informar, e também, o que vamos nos ver, e o futuro, o que vamos nos ver, o ministro presidente, o que vamos nos ver, para o nosso país, Aruba, o que vamos nos informar, e a audiência, mirando-nos, atualmente. Bom, o que vamos nos ver, um período outro, um posto em outro, para nos garantir, um custo mais durável, como para o México, como para o Miranã, para a nossa comunidade. Esse é o protocolo, que vamos nos confirmar, e o dia 5 de dezembro, estava, o ano passado, o Estatuto Dach, então, o Estatuto Dach, uma linha, com a Holanda, e seis países, Andean Tias, o Estatuto Dach, e aqui, ainda, com a Aruba, vira um status autônomo, então, estava, Andean Tias, e cinco Islas, Andean Tias, e Aruba e Holanda, e, a we, com a estrutura estatal nova, para o que é o Reino, com a Holanda, Aruba, Corçou, o Estatuto Dach, e o Estatuto Dach, e o Islã Bess, que pertenece a Holanda, e, a gente, de cambia, e fecha aqui, de Estatuto Dach, para o Coningra Dach, então, a we, está, e dia 5, reunião aqui, está, 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 e reunião aqui, com a meninação, de Reino, então, tanto, de Aruba, de Corçou, de Estatuto Dach, e de Holanda, está, está, e, papia, é, diferente, linha, com a meninação, em comum, então, nós, nós, acreditamos também, com a meninação, para o Reino, de entregar, uma visão de Reino, que, nós, como, o governo de Aruba, está, mira, com o Reino, que, se serve, para, sobre, o Reino, viajar, nós, por, uma nota, que, estava, uma discussão, entre, e, partner, do Reino, para, nós, avisa, que, nós, um ponto de salida, não, vai, discutir, senão, para, nós, nós, aqui, que, em comum, nós, aqui, com um, por, outro, com ele, para, 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 ver, com o Aruba, com o Aruba, tem um potencial, seguramente, com o Holanda, o desejar, de, por, uma parte, de, se, nos, mira, por exemplo, nossa posição geológica, que, se, põe, com o Aruba, para, vir, para, todas as islas, de, Suramérica, e, Mar Caribe, e, com o Holanda, seguramente, com o produto, que, o, quer, pôr no mercado, e, formando parte, da União Europeia, se, põe, com o Aruba, tem uma posição estratégica, trabaunam, bobo, trece, diferente, actividade, na, econômico, aqui, na, 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 so, manera, boza, nos, pilar, econômico, da turismo, pero, nos, mister, vai, com, se, pone, mas, cos, ban, dia, aqui, passo, nos, mes, estabil, pa, nun, gende, no, sa, kiko, por passa, e, se, nos, diz, vir, va, para, atras, rato, tempo, co, atuma, problema, que, ta, tina, america, 9, 11, tur, hende, sa, que, e, efek, ta, tina, paruba, para, lo, ta, su, turismo, des, nos, mes, garantiza, co, tim, mas, fórmula, de, e, sa, kita, onde, e, pilar, na, con, con, nos, visión, que, ateli, pa, sobretempo, e, nos, atrai, via, di, economia, di, lo, que, ta, parte, din, industria, petrolero, arroba, ta, ta, tin, su, rifineria, cuta, wata, stabil, cuta, bat, garantiza, pa, bon, entrada, pero, manevo, tur, sa, di, dia, pa, otro, nos, per, entrada, e, e, mes, sunt turismo, ei, meseratumaluga. Devo otra pregunta, con los que a trece, pavo, se os nekta, especialmente mirando, e, manifestación, cu, partido, movimiento electoral, pueblo, MEP, atene, di, lante, di, parlamento, e, tambi, vostri, scantor. Buena persona, como parlamentario, como representante, di, un partido, politico, e, como parlamentario, tambi, chi, como ponencia, ta, al respecto, riba, e, manifestación, aqui, bota, kerecu, e, manifestación, anki, tavata, su lugar, af, com, abu, persoana, tamira, ture, manifesto, aqui, di, movimiento electoral, pueblo, MEP. Johnny, manevo, sa, nos, sigo, como partido, AFP, di, con, nos, logra, jes, dos, sientan, staten, di, y, te, jave, nos, bongkla, co, emandato, aki, ta, un, mandato, presta, paso, ta, pueblo, tadunabo, confianza, ta, prestabo, e, ayan, aki, pabohasi, kontrabo, co, nan, kier, co, pabohasi, pa, aruba, y, ta, e, persoan, e, tambe, kutawa, ta, paraifonan, ku, vela, su, ting, otro, opinyon, otro, kolor, politico, kutu, respet, nos, atendenan, sigur, presidenta, atendenan, pero, mi, se, bisa, de, banda, ku, etatrista, po, mira, ku, nan, un, tiki, mas, kono, semento, lag, nos, bise, den, e, kazo, aki, senhora, if, e, kruz, kender, sun, kwa, lidera, manifestación, aki, kus, tin, bon, konocemento, ku, e, protokol, ku, menester, menester, Eiman, kutu, nos, primer, menester, afirma, yun, rato, so, nota, mina, autonomia, di, ningun, hende, lo, kual, kutu, waro, asi, na, holanda, manera, bo, puntra, murato, pasai, ta, kum, menester, nantabai, sinta, honto, and, nantabai, riva, pahel, kum, mese, tuma, lugah, anto, ora, kutu, sakit, kla, namese, bin, parlamento, nandikada, undi, e, parlamento, nandirreino, pa, sa, kina, wro, ratifika, si, parlamento, nandirreino, visa, kus, nos, notas, acuerdo, kus, lo, kutu, 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 e, e, non, ango, kutu, kutu. e, kutu, 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 O grupo não trabalha para chegar no Acuero, não é? E um caminho está parado ou estávido que não vai entregar nada da rua. Se você está realizando a entrevista aqui, eu tenho certeza que vocês estão recebendo toda a informação necessária para a expressão do Sr. Marlon Snake, representante parlamentar do Partido Verde, Partido AVP. E nós convidamos a entrevistar aqui no YouTube, 94FM e JohnnyHabibet.com. Como última pergunta, eu tenho para o Sr. Snake, o que você pode informar sobre o Partido AVP e o governo atual? O que você está informando sobre a parte final da nossa entrevista? Bom, Johnny, eu estou dizendo que, dois anos atrás de Lomba, eu estou dizendo que nós temos um de oito parlamentos de Aruba, que está fazendo um tremendo trabalho. Nós estamos vendo que, quando eu estou dizendo que o parlamento de Aruba aqui, seguro que não é que está sostenendo o governo, está um estampo em parlamento. Nós podemos ver que cada um de eleições que chega ao parlamento a conhecer seja uma amenda ou a conhecer uma moção. Eu estou dizendo que uma outra expressão, outra indicação que nós pensamos e queremos com o governo, Mr. Hassi e Tuma. E a nossa mira que o governo também está cumprindo isso aqui cabalmente. Está aqui para trás de um programa de partido com a nossa campanha com ele e com a nossa sostenha ampla para executar. Também com o povo de nós é confiança e vissemos o programa que vai apresentar a nós, o programa que ele não está interessado em ele, o programa que ele nos mira a executar. E isso aí é o que nós, como o parlamento, segura que ele não está sostenendo o governo, está assim, todo dia, o programa de partido, tem uma maneira um beijo de nós, para nós olharmos exatamente se o governo está cumprindo com o que o governo está permitindo, quedando sempre no que é parte legal e é parte que está possível. Nós seguimos aí, e nós está segura que o povo aqui, tem dois anos aqui, e depois de 8 anos que o povo aqui sofre, depois de 8 anos que o povo aqui sofre, depois de 8 anos que a placa do povo aqui é malgastado, nós temos um governo dando prioridade na maneira de me avisar no começo da minha entrevista, a linha cora, a linha social, nós temos uma linha que está cobrando onde está, nós temos um raise, nós temos uma escola que está cobrando onde está, e tem um, que o povo viaja e não está chegando à escola, para ver o problema, tem uma placa que está passando aqui, e espero que o povo trabalha mais social com a tua lugar, para nos garantizar a linha social e a linha econômica que o nosso país conhece. Marlon, muito obrigado por estar presente junto com nós, a nossa gravação para a televisão internacional, e para o YouTube, e também JohnnyHabib.com. Foi um prazer de poder escutar a boa opinião, a boa informação, e contestar a nossa direita ao caso, com a nossa entrevista, através de JohnnyHabib.com, com a minha direita ao 24FM YouTube. Muito obrigado pela sua presença, e espero que em outra oportunidade, nos portemos um dia mais, Marlon Steig, parlamentário do Partido AVP junto conosco, para seguir em continuação da parte política aqui. Johnny, um dia mais obrigado pela boa pessoa, para brindar minha oportunidade aqui, para estar tanto no meu website, e no YouTube da minha emissora. Para mim é um prazer, dia que eu vou te dizer para mim, seguro que eu vou te ver.